Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Grupo G de gol do Gabigol e a gente... Eita, deu um tremor aqui. E a gente vai ter pela frente LDU do Equador, Valle Sashu, da Argentina e o Nyo La Calera, do Chile. Paula, você tinha falado La Calera naquele dia? Não, era o Lago Aira, eu acho, né? Não, eu falei... É... Peraí, deixa eu lembrar. Eu falei Defensa e Justiça, falei... Universitário e Independente do Vale, Golpo do Palmeiras. Não, eles falaram... Peraí, deixa eu ler aqui. Deportivo Tátira. Tátira. Isso, e falei Rentistas. É, Grupo A, B e E. Eu tinha falado Defensa e Justiça, a gente falou igual nesse, né? Foi. O meu segundo era o Esporte em Cristal, que ficou no Grupo E, e o último eu tinha falado do União La Calera, eu acho que era o Lago Aira, eu acho que eu falei Deportivo Lago Aira, naquele dia. Que ficou no Grupo H, no grupo do Serro Porteiro Atlético Mineiro. O que você, que está acompanhando a gente aí, é show do Grupo do Flamengo. A produção colocou na tela os grupos, né? Você pode acompanhar, Grupo G, Flamengo, LDU, Vélez e União La Calera. É o Grupo da Morte, ou seja, é muito forte, é mediano, ou é fraco? Manda aí no chat, vamos ler. E lembrando que aqueles que participarem pelo Twitter, usando a hashtag Resenha Ao Vivo, que está aqui em cima, Resenha Ao Vivo, a gente vai ler todos os comentários na íntegra, no Twitter, hashtag Resenha Ao Vivo. Paula, enquanto a galera digita ali, tem aquele delayzinho, o que você achou? Eu achei chatinho. Assim, não diria que o Grupo da Morte, porque, assim, poderíamos ter pego coisa pior, mas a gente pegou a Argentina, né, argentino, catimbento danado, pegamos altitude, né, e pegamos gramado sintético. Então, eu acho que vai dar um trabalhinho aí. Não digo o Grupo da Morte, mas eu acho que vai dar um trabalho. Eu fiquei com medo real de vir um Always Ready da vida, falei, caraca, a gente vai lá para 4 mil metros, assim. Então, a altitude de Quito, pelo menos, é menos, né, é mais tranquila das altitudes aí. Mas eu acho que vai ser um trabalhinho aí, não vai ser vida fácil, não. Como sempre, né? Me surpreenderia se fosse o contrário, se a gente pegasse um grupo fácil. A gente estava brincando sobre isso na transmissão, antes de ser anunciado. Palmeiras só pega baba, Flamengo só pega tranqueira pela frente, né? E foi um grupo, eu acho que foi difícil. O pessoal está falando, a Aline disse que achou enjoado, a Aline Queiroz, o grupo, Creuza Nascimento, grupo mediano, Elivaldo Alves, grupo fraco, olha só. O Rafael Lima, grupo da morte só para os adversários. Quando a gente fala de dificuldade, não quer dizer que o Flamengo não seja dificuldade para os adversários. O Flamengo é o melhor time de todos esses grupos aí, né? A gente tem oito grupos, então, dos 32, o Flamengo é o melhor para mim. Se a gente fosse ver de dificuldade, ponta mesmo, teria uns dois, três ali. Mas os outros também são difíceis, tem que ser um certo nível de dificuldade, né? Em vez de uma LDU, por exemplo, eu preferiria pegar o Barcelona, do Equador. O time mais fraco, Universidade Católica, está mais tranquilo. Em vez de Vélez Sásfio, imagina um Deportivo Tátira, da Venezuela, que é fraquíssimo, né? Ou, como a gente já falado, de outro, o Esporte Cristal do Peru, bem mais fraco. O Vélez é encardido. O time argentino, né? O Vélez, inclusive, a gente vai discutir sobre isso agora à noite aqui, sobre essa complexidade, o Vélez, no campeonato argentino, é o líder do grupo dele. Então, está num bom momento. Ah, não é o Boca, não é o River, mas é um dos times encardidos. É um time que talvez dê mais trabalho do que o Racing, ano passado, que eliminou o Flamengo. A gente precisa lembrar disso, né? O Flamengo caiu, não perdeu, com aqueles dois empates, mas caiu para o Racing, que é um time, ao meu ver, inferior ao time do Vélez Sásfio. O Vélez que traz um mancoejo para a galera matar a saudade, né? Está jogando lá, inclusive. E eu acho que o Vélez vai dar mais trabalho. A grande diferença, e a minha esperança, é que esse Flamengo que vai encarar o Vélez está muito mais competitivo, de novo, do que aquele Flamengo que perdeu e foi eliminado ainda no ano passado, naquelas trocas lá. O Jorge Jesus saiu, o Domenech, depois... Agora não. Agora é um Flamengo já preparado, com pré-temporada, e que está voando baixo, que vai chegar e vai dar trabalho. E eu acredito até numa vitória lá em Buenos Aires no primeiro jogo. Viu, Paula? Lembrando que o primeiro jogo é dia 21 de abril já, hein? Daqui a 12 dias em Buenos Aires contra o Vélez. Isso aí. A produção fez até depois para botar na tela para a gente a artezinha, direitinho com as datas. Mas eu estou contigo. Acho que a gente tem grandes chances de fazer um bom resultado já na ida. e eu acho que até para trazer, para decidir em casa, a gente gosta dessa... O Flamenguista em si acho que a gente gosta de decidir sempre em casa. É claro que faz diferença a gente não estar tendo o apoio da torcida. Infelizmente, estar jogando com portões fechados acaba virando um campo neutrozinho, digamos assim, porque você não tem o apoio da nação. Mas eu acho que, mesmo assim, você pega aí o Maracanã que sempre tem mosaico, que sempre tem... Querendo ou não, a galera faz umas ruas de fogo, rola um aeroflá, a gente sabe que tem, que acontece. Então, estando por aqui, é mais fácil deles sentirem esse apoio. Então, acho que já é um diferencial a gente decidir essa partida, ainda mais contra esse primeiro adversário que vai ser chatinho em casa. A produção colocou aí, dia 21, já nesse mês, a gente pega o Vélez, depois, na semana seguinte, Flamengo e Lacalheira aqui. No dia 5 de maio, LDU e Flamengo, lá na altitude. No dia 12, jogo de volta, Lacalheira e Flamengo. Dia 19, Flamengo e LDU. E dia 26, para fechar a conta, Flamengo e Vélez. Então, é um calendário apertado, né? Porque aqui a gente está falando só de Libertadores, mas aí a gente lembra que até lá... Me corrija se eu estiver errada, o Brasileirão já vai estar rolando. e Copa do Brasil já junto. até o dia 21 não, depois, né? Você fala agora, dia 21? Não. Na verdade, a gente vai... Até quando, Paula? Maio, ó, comecinho de maio, a gente já está nas outras competições também, né? Então, isso, em maio começa, exatamente. Vai ficar apertadinho, exatamente. É. Deixa eu mandar um salve aqui para a galera que está participando no chat. Paula, chegou a Lohana Pires, um beijo para você, Lohana, Aline, Vladimir de Castro. Tiago Mendes mandou um comentário aqui no chat, falou um grande abraço para vocês do canal, do Mingão, direto aqui do hotel, sou da segurança do nosso Mingão. Estamos eu e o Fabão aqui vendo vocês. Abraços. Tiago. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Abração para você. Cuidado, hein, Brasília. Não deixa nenhum político te assaltar e nem assaltar o Flamengo. E domingo a gente vai estar junto lá, vamos passar por cima dos porquinhos. Bugley Ramos é um grupo ao nível do Flamengo e é bem inferior em tudo. O Flamengo hoje está em alto nível, falou ele. Lá de São João do Cariri, na Paraíba. Um abraço para o Bugley. Nome estrangeiro, hein, Bugley? Gostei, hein? Kleber Fla Paulista também está aqui. Cláudio Cruz, Gilmar Borges, Rafael Damasceno. Valeu, galera, pela participação. Paula, ainda, a produção, que é muito competente, inclusive, né? Frisando isso de novo aqui. Eu não sei se a produção de hoje está aí, mas eu tinha recebido aqui essas artes das libertadores do passado. Isso. Olha aí, cara, aqui é impressionante, né? Eu desafio, eu desafio ter um outro canal de clube com tamanha competência e qualidade de conteúdo quanto se tem aqui. Essa preparação. Sério, eu corto o meu dedo mindinho aqui, pode ser esse, da direita? Se você me apresentar, você que está assistindo um canal de clube com melhor qualidade de produção do que essa aqui. Isso é fantástico. Até eu me surpreendo, recebo material que eu não fico... Caramba, nem esperava esse, tanta tecnologia assim. Flamengo na fase de grupos. Em 2017, sob o comando do saudoso Zé Ricardo, o Flamengo se classificou, quer dizer, o Flamengo não se classificou por causa daquele fatídico jogo contra o São Lourenço, lembra? São Lourenço, Universidade Católica e Atlético Paranaense caíram no grupo do Flamengo naquela ocasião. O Flamengo acabou sendo eliminado com aquela falha lá do Matheus Sávio e tal, que o moleque nunca mais funcionou. Então, naquele ano, para a gente acompanhar a evolução do Flamengo, o Flamengo ficou em terceiro, não se classificou, classificaram-se São Lourenço e Atlético Paranaense. Em 2018, o Flamengo já se classificou para a segunda fase, junto com o River Plate. Então, Santa Fé e Amelec, que eram do grupo do Flamengo, um grupo forte, foram eliminados, Flamengo em segundo com o River Plate. De lá para cá, Paula, foi só alegria. Em 2019, Flamengo e Universidade, na realidade, é o LDU, Universidade. LDU passaram para a segunda fase e o Flamengo em primeiro, em 2019, aquele ano que, acho que nem o Robro Negro vai esquecer até o final da sua vida. Em 2019, Flamengo campeão, passou para a segunda fase, deixando para trás Penharol e o São José. Aquele São José que o Flamengo chegou a meter 6 no Maracanã, a gente estava lá naquele jogo, foi fantástico, maravilhoso. 2020, o Flamengo também passou para a segunda fase, vencendo o Independiente Del Valle, foi junto com o Independiente Del Valle em 2020? Foi, foi. E aí ficaram o Júnior Barranquilla e o Barcelona para trás. Exatamente. O Flamengo de novo em primeiro. É legal a gente constatar que o Flamengo passou, assim, está 5 libertadores direto, em 2017, não passou na primeira fase, em 2018, passou arrastado em segundo, mas de 19 para cá é em primeiro lugar do grupo. Então o Flamengo mostrando uma participação robusta na Libertadores. E aí, agora em 2021, a produção já colocou o Flamengo em primeiro, porque, claro, a gente vai ser o primeiro do grupo aí na sequestra LDO, Valle Sashfield e União La Calera, que é desconhecido de muita gente. Vocês vão ver no Coluna do Flá ainda mais detalhes, raio-x de cada um desses clubes aqui, tanto aqui no canal quanto no colunadofla.com para você saber quem o Flamengo enfrenta realmente pela frente.